Música 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 Olha, eu sou um louco retardado e deixei minha esposa fazer o teste de off-road com a Tiguã passando dentro do rio aqui em Ubatuba, na praia de Ubatumirim. Música Música Foi, louca né? Para aí, para aí! É, acho que realmente provou que o carro tem uma capacidade off-road tremenda. Música 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 Música